Oi pessoal, tudo joia com vocês? Gente, que bom ter vocês aqui novamente conosco no canal Fátima Ferreira e Cristóvão. Hoje nós vamos tirar pimenta para fazer pimenta em conserva, tá certo? A gente está aqui retirando, já está quase no finalzinho aqui. As pimentas estão pequenininhas, mas vai servir, a gente vai preparar e mostrar tudinho para vocês. Vinhemos agora para esse pé, ele está mais fraquinho, mas ele está bem mais carregado de pimenta. As pimentas bem pequenininhas, a maioria já está mais seca, mas assim, vamos catar as que estiverem no ponto ideal para fazer a nossa conserva. E assim, tem quem goste bastante, né? A pimenta é muito procurada, principalmente quando tem churrasco, carne de porco, carne de galinha. E assim, no final de ano, muitas pessoas costumam fazer e a pimenta tem que estar na mesa para quem gosta. E assim, é bem importante a gente fazer e ter em casa. E é um alimento que depois de pronto ele dura bastante. Você seguindo direitinho, oxe, dura demais. E é muito, muito saboroso mesmo. Veja a quantidade, ó. Mesmo ela sendo bem pequenininha, mas já, o Cris já conseguiu tirar uma quantidade. Eu e o Cris vão mostrar para vocês como que a gente faz a nossa pimenta em conserva, tá certo? Vamos ver? Vou colocar a pimenta na escorredeira, para poder dar água morna, para esterilizar. Essa água morna, ela além de esterilizar, ela vai fazer com que a pimenta, ela não se estraga na conserva, logo, né, que ela tenha mais durabilidade, né, Cris? E aí também vai matar todos os micro-organismos que tem, que possa, além de estragar, fazer mal. Aí agora, eu vou colocar aqui a água. Isso aqui agora é um copo de água. Ela tá bem gelada, tá certo? Bem gelada. Vai, Cris, rapidinho. Isso, isso que o Cris tá fazendo aqui é dando um choque térmico na pimenta. A pimenta tava na água ali, na água bem quente. Pronto, ali já, Cris tirou da água morna, que tá quente, não tá morna não. E colocou na água gelada, pra dar um choque térmico e evitar que... Entendeu? Se eu tá fumaçando ainda, Cris. E evitar que ela amoleça, que ela tem que ficar durinha, tá certo? Aí esse choque ali vai fazer com que aqui ela amoleça um pouco, porque a água tava quente. E ali, na água gelada, ela vai voltar a ter a consistência, tá certo? Pronto, Cris. Agora tu já pode colocar no prato. Ali tem um prato com... Ali, Cris tá colocando num prato. Ela colocou umas três camadas de papel toalha, porque tem que secar uma grande parte dessa água. Não precisa só secar totalmente não, tá certo? É só tirar uma boa quantidade... O excesso, né, Cris? Pronto, ó. Pode ver que o pano que ela tá encostando, o papel toalha que ela tá encostando na pimenta, já não tá saindo tão molhado. Agora, Cris, pega uma colher pra tu já colocar dentro do potinho. Agora, com o auxílio de uma colher, Cris vai colocar a pimenta dentro do pote, tá certo? Isso aqui foi um potinho de doce que Cris comprou na feira. Ela lavou, colocou pra ferver em água quente e deixou secar. E agora ela vai utilizar pra fazer a pimenta em conserva. Tá secuinha pra mesa, Mary? Durinha ali, faz, não é? É, ela fica bem durinha depois de passar na água quente e depois na água gelada. Porque mantém ela aí, ficar durinha quando secuinha. Agora, Cris já colocou toda a pimenta dentro da vasilhinha de vidro. Lembrando que é bom, principalmente se for uma conserva que vai durar muito ser consumida. Então, é bom utilizar um pote de vidro. E mesmo sendo de vidro, esterilizar, botar pra ferver pelo menos três minutinhos ele na água fervendo pra poder esterilizar totalmente, tá certo? Isso vai fazer com que o produto que colocar em conserva dure mais. Não adianta você preparar todo o produto e colocar numa vasilha que não seja esterilizada. Que não estraga, né? Estraga, né, Cris? Agora, pra dar um gosto a mais, Cris vai adicionar, acrescentar a nossa conserva de pimenta. Uma colher de cominho. E dois dentes de alho. E agora, ela vai acrescentar o azeite. Vai, Cris, coloca o azeite. Pode apertar pra sair bastante, roca. Como a gente não conseguiu muita pimenta, a gente conseguiu um pouco, um pouquinho, um copo, um copo do pequeno, digamos um copo de 180 ml de pimenta, 180 gramas de pimenta. Aí não adianta você colocar muito, entendeu? Esse aqui é o suficiente. Se a gente tivesse conseguido isso, conseguido muita pimenta, a gente ia utilizar todo o azeite. Lembrando que também a gente já fez com vinagre e já fez com óleo. Todas as opções são boas. A gente tá usando o azeite porque é mais saudável e o azeite ele consegue durar bastante aí. E ele fica mais saboroso. A pimenta, o cominho e o alho vai ficar bem, bem, bem concentrado aí dentro. E assim, pra você... Vai dar um gosto melhor. Vai dar um gosto melhor, tá certo, pessoal? Pronto. Tampa aí, Cris. Lembrando que não precisa ir pra geladeira, tá certo? Vai durar bastante. Tem uma durabilidade muito boa. E assim, é muito saudável. Principalmente no final de ano, que tem um churrasquinho, né, Cris? Que tem um comitinho. É, a galinha, a carne de porco. É, o peixe, né, assim? O peixe, né, Cris? E aí isso vai ser usado bastante, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Como a gente faz o passo a passo da nossa conserva de pimenta. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Se inscreva, compartilhe, deixa o joinha. Deixa o seu joinha e o seu comentário aqui no vídeo, tá certo, pessoal? Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, por estar conosco até aqui. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, te inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações assim que a gente postar um conteúdo novo. E deixa teu like pra engajar o nosso canal. E...